Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, nesse vídeo de hoje, como que eu tenho assim bastante pitanga, que agora na época que sumi não tinha muito, agora vou colher, a gente vai colher um pouco, um tantada boa de pitanga, então hoje a gente vai colher, hoje a mais é o vídeo para colher, que a gente vai colher pitanga e colher um pouco de, tem uns dois cachos, três cachos de banana, tem gente vai colher banana também, mas primeiro eu vou colher pitanga aqui, olha pessoal, depois da chuva, depois da madurou mais, olha como que está de pitanga, vou colher um pouco de cada pé, né, olha como que está, madurou mais, quando pitanga carrega, né, carrega muito, ele dá miúdo, no caso, né, e aqui, olha como que está lotado, agora eu vou colher um pouco, colher um pouco aqui, olha que delícia, só que isso aqui, ele dá mais graúda, no caso que eu falei para vocês, quando ele, 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 ele não carrega muito, deve dar miúdo, colher aqui, olha a mais graúda, pessoal, olha, esse aqui já dá, esse aí dá mais graúda, olha o tamanho da pitanga, olha, graúda, esse é da mais graúda, olha, graúda, então a gente, a gente cole, a gente cole um tanto aqui, daí a gente vai chupando, né, olha, a gente vai chupando, olha a graúda, olha que delícia, olha, primeiro, pessoal, eu vou mostrar para vocês aí, olha, de como madurou mais ainda, olha, aqui, eu vou baixar aqui, olha, olha como que madurou bastante, bonito, né, aqui, olha, ó, que delícia, vou dar um giro aqui, ó, olha esse aqui, pessoal, plantado maduro, tem bastante maduro e verde, olha esse aqui, ó, ali, ó, quando na época que eu filmei, não tinha, estava começando a madurar, agora, depois da chuva, ó, que delícia, ó, delícia, né, esse aí, pessoal, eu vou, eu vou catar aqui, mais um pouco de pitanga, olha ali, pessoal, também tem o pé ali, ó, pequenininho, mas está maduro também, ó, bastante maduro, né, ali um paquete de chocolate, ali, ó, paquete de chocolate, eu vou, eu vou parar um pouco aqui a filmagem, logo em seguida a gente volta na sequência, agora eu peguei o outro pé aqui, pessoal, olha aí, ó, bonito, né, ó, tanto que caiu no chão, está mais lotado, aqui, eu vou dar um giro no pé aqui, para mostrar para vocês, a gente, como eu disse para vocês, a gente colhe um pouco, um tanto, daí a gente vai chupando, a gente almoça, daí a gente vai comendo, chupando, ó, pitanga, como sobremesa, aí, ó, a gente faz suco, ó, que delícia, bonito, né, ó, que bonito, é isso aí, pessoal, pessoal, esse, essa pitanga aqui, ó, está vendo a semente, é só plantar no saquinho, ou plantar direto, ele demora um pouco, né, mas nasce tudo, ele demora um pouco para nascer, mas nasce tudo, ele é bem fácil de plantar, se vocês quiserem, né, por acaso, para quem não sabe, né, essa semente aqui é de pitanga, daí ele, é só plantar no saquinho, ou direto, ele nasce tudo, pessoal, agora eu vou pôr um pouco das pretas aqui, ó, esse, esse ano, ele deu um pouco miúdo, mas o ano anterior, ele dá, ele dá bem graúdo, ó, vou pôr um pouco dessa, dessa preta aqui, mas é, pessoal, esse, esse pitanga preta, aqui, é, na minha opinião, ela é mais doce do que a vermelha, ele é bem mais doce, bem gostoso, bem docinho, então, na minha opinião, né, e quem tem essa, essa pitanga, pitanga roxo, preta, né, e, ela é bem docinha, só que esse ano, ele deu miúdo, ó, não deu, nunca regou muito, ele deu miúdo, mas ele é bem docinho, para chupar, bem docinho, ó pessoal, que graúda, aqui já está, já está bem, já caiu bastante, ó, 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 ó que graúda, bem graúda, ó, vem aqui, bem docinho, pessoal, tem, tem pitanga, que, tem pitanga, que você, quando chupa, ele, ele deixa um gosto amargo, no finalzinho, né, e esse aqui não, esse, esse aqui, ele é bem doce, ó, graúda, ó, esse aqui, ó, bem graúda, ó, vamos dar uma volta lá, ele é bem graúda, aqui, ó, aqui, ali em cima, vamos dar uma volta aqui, esse aqui já está no finalzinho, ó pessoal, daí ó, eu abri o meio, cortei no meio, estava muito, tuxado, daí cortei os galhos no meio, daí abri o lateral, aí ó, né, fiz poda, tudo aberto, ó, daí você pode, né, se crescer para cima, se crescer muito, daí não dá para, você colher ele, né, aqui não, você já pode, né, colher, né, não tem problema nenhum, ó, graúda, coisa linda, é uma delícia, passar por aqui, olha isso aqui, olha isso aqui, essa parte de carro aqui, só nem, nem sai do carro para comer pitanga, é a porta do carro, se dá para comer pitanga, ó, graúda, ó, que graúda, que lindo, né, que chique, aí ó, tem mais um aqui, é muita, é muita fruta, a gente não vence comer tudo, aqui, ó, 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 que delícia, isso aqui, pessoal, isso aqui é uma carreira de engá, plantei aqui, ó, para fazer som, para fazer quebravento, daí, aqui de baixo também tem café, já deu flor, esse ano parece que vai dar um pouco de café, então, olha, já deu flor, então, esse aqui é um carreira de engá, para quebravento, olha que bonito, pessoal, esse aqui é um pé de pitanga, plantei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pés de pitanga, só que daí, esse aqui não carregou, não sei se aqui está dentro da anafombra, olha pessoal, esse aqui, é jabuticaba, é de jabuticaba, plantei uma, duas, plantei três, um, sete, oito, dez jabuticaba plantei, patei muda no mato, arranquei com raiz, daí mudei aqui, olha que tamanho já está, né, olha lá, dez, já está, ó, já tem mais de, quase, quase dois metros e meio, de altura, é, muda de jabuticaba, porque a gente tirou do mato, daí trouxe aqui, nós plantamos, aqui é uma, bracatinga, pé de bracatinga, ó, esse aqui é, bracatinga, não tinha daí, trouxe semente de planteio, agora tem, bracatinga, tá bom pessoal? Aqui, ó, ficou assim, nossa, pitanga, bonito, né pessoal? Bonito, né? Esse aqui, agora a gente vai, deixa em casa, lava ele, daí a gente vai, a gente vai chupando, né, no dia a gente vai chupando, o que sobrar a gente joga para o passarinho, mas normalmente a gente, chupa tudo isso aí, tá bom pessoal? Voltando aqui pessoal, aqui ó, ó a manga, ó a manga, esse aqui, essa manga é tirada da semente, da manga tome, é tirada da semente, da, comprada da manga tome, daí foi tirada da semente, aí deu isso aqui ó, como é que está carregada, ó, é bonita? Ele não dá graúda, mas a manga é até gostosa, agora que eu vou, eu vou, eu vou mostrar aqui um, um caixa agora, uma caixa de banana, aqui as minhas canas, minhas canas, né? Aí ó, cana bonita, aqui um pé de jabuticaba, que nasce, passarinho, né? Falando cidade aí, daí nasce esse pé, daí eu deixo, aqui ó, pessoal, isso aqui é a banana pratina, banana pratina, também aquele, ó, que está maduro, só que essa banana aqui, ele não é bom para comércio, porque ele despenca tudo, ele é gostosa, mas muito gostoso, aqui eu estou ali ó, mais verde ali, está na hora de cortar também, só que ele é muito gostoso, só que para vender, para comércio, ele não é muito bom não, daí ele pega, ele despenca tudo, eu vou tentar cortar aqui, pessoal, quando vai cortar a banana, eu geralmente, eu dou um talho aqui ó, dou um talho desse lado aqui ó, para ver se dá certo aqui, não sei não, parece que está alerta, acho que não vai ceder não, vamos ver se encurrela para cá, vamos ver, vamos ver, se não quebra, geralmente dá certo, ele dá ao contrário, ele vai, puxa aqui ó, ó, daí ó, ele dobra lá ó, está vendo, ele dobra lá, ele não cai, diretamente no chão, ó, olha que coisa linda, eu vou comer uma aqui agora, muito doce, delícia, ó pessoal, aqui um caixão grande, esse aqui acho que é banana, esse aqui é banana prata, né, pratina, banana prata, e, eu tenho, a tendência aqui é da comum, ele é mais duro daí, para despencar, ele não despenca, ele é mais duro, esse aqui, eu acho que é banana nica, olha que tamanho do cacho, está começando a madurar lá ó, ele já está bem engraúdo, e já está se abrindo, quando madura, ele está se abrindo lá ó, então ele tem que ser um pouquinho, um pouquinho mais magro a banana, para quando madurar, ele não rachar, acho que está muito granado já, mas vou cortar ele agora, vou fazer o mesmo esquema lá ó, isso aqui acho que vou dar um corte aqui ó, isso aqui é pesado, vou dar um corte aqui ó, deixa eu ver se está certo, só mudou muito, para não cair muito rápido, vai pegar a penca aqui ó, banana aqui puxa devagarinho, ele desce devagarinho ó, está vendo, aí ó, não estragou banana, né, vai só dar um corte aqui no cacho, pica ela assim ó, para fazer, para contar meio estreito, corta aqui ó, estou sozinho para filmar, fica meio ruim para filmar, vai pessoal, ó, tamanho do cacho, aqui tem mais de, deixa eu ver quantos pão de banana, tem uma, tem duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tem dez, onze, tem onze, tem onze, onze pães de banana, pessoal, onze pães de banana, fala né, cada pães com uma pães, então olha como é que está bonito, né, é banana nica, aqui, aqui na saída, eu chamo de banana nica, né, esse aqui ó, é banana ourinho, esse aqui é banana ouro, aqui ó, é banana ouro, tá vendo, banana ouro, ali tem mais banana ourinho, vou ver se eu acho mais para cá, pessoal, isso aqui é um pé de, isso aqui é um pé de banana santomé, já eu vou tirar muito daqui, muda ali embaixo, ele é santomé, ó, tem mais caixa aqui ó, com o tempo ele dá para, já catar, eu acho que só tem mais um caixa ali embaixo, só tem esses dois, ali tem mais um ali ó, caixa ali, deixa eu ver, aqui, aí tem mais um aqui, tem mais ali ó, ó, ali também já está na hora de tirar ó, só que não vou tirar agora, eu vou ter que tirar outro dia, quando vem alguém, em casa alguma visita aí, já tira essa caixa ali, até uma leva, porque aqui, todo mundo tem banana né, e esses aqui ó, esses que eu tirei aqui, a gente come né, e o que sobrar a gente deixa para passarinho, tem mais caixa ali embaixo para passarinho, que todo mundo tem, todo mundo tem banana aqui, então né, ninguém liga, olha aqui pessoal, olha a pitanga, olha a pitanga, bem doce, tem que dar uma limpada nessa banana aqui, ali as minhas canas né, está no mato, tem que limpar, minhas canas ali, acho que vou ter que limpar aqui, plantar outro lugar ali, roçar aqui, renovar ele, tem que fazer isso, agora ali tem outra, tem outro pé ali na frente, e eu vou ali ver, o que é meu, pé de amendoim, feijão, o feijão está bonito, quando for arrancar o feijão, daí eu vou mostrar para vocês, de como saiu o nosso feijão, está bem carregado, o feijão está bem carregado, feijão carioca, então vou por aqui, tem que ter plantado arroz, amendoim, amendoim em cavalo, ali tem um pé, o que é meu, mexe amarelo, pôdei tudo, para não crescer muito, para os pés de sakura, né, aqui pessoal, tem outro caixa de banana aqui, olha, olha o tamanho de caixa de banana, né, não chega a 10, não chega a 10, deixa o palmo, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, seis palmas de banana, ó, bonito, né, que fartura, agora eu tenho que cortar, ó, esse aqui já está muito granado, já, ele quando começar a madurar, começa a rachar, rachar tudo, tem que ser menos, menos, gouro, tem que ser, porque é abaixo desse aqui, tem que ser, ele quando madura, muito gouro, ele racha, vai rachando, aí ó, agora eu vou cortar ele, é o mesmo jeito daquele lado, dá um corte aqui assim, aqui ó, só um, só um, corta um, assim ó, deixa dobrar, assim ó, só puxar para baixo, aqui ó, né, ó, aqui, aí ó, dobra daqui assim ó, ó, cai, 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 ó, não machuca a caixa de banana, vem bem devagar, e fica beleza, né, aí ó, cortar aqui ó, cortei, ó pessoal, ó pessoal, aqui ó, três caixas de banana, esse dois aqui, banana nanica, aqui nós chamamos de banana nanica, né, e tem a banana prata, a pratina, que esse aqui, como eu falei para você, para comer é muito gostoso, só que, ele, só relar ó, ele cai ó, só relar ele cai, nem para ver, para comer não é muito bom, mas para comer é muito gostoso, muito doce, doce demais, é bom demais, esse banana platina, banana prata, e, então, esses dois aqui, banana nanica, tá bom pessoal, aqui ó, a colheita feita, né, olha que beleza, olha que fartura, vou mostrar ali agora, um caixa de banana, que está bem maduro, eu deixei lá para os passarinhos comer, né, e, vamos ver, aí vou mostrar para vocês, aqui pessoal, esse aqui madurou demais, né, aqui o pessoal, tudo, aqui onde eu moro, tudo mora no sítio, tem banana, né, então, aqui a gente não, na cidade talvez está caro, mas é, pessoal aqui no sítio aqui, tem muito, onde você vai, tem banana, banana, então, aqui a gente madura, deixa para, a gente aproveita o máximo, né, a gente já fez um cookie aqui, um bolo, e, ah, que banana ouro, banana ouro, ó, aqui a gente tem banana ouro, banana maçã, tem banana figa, banana pão, tem a nanica, é, e muito mais, tem bansantomé, tem bansantomé roxo, então, tem de tudo, então, isso aqui está bem maduro, daqui os passarinhos, nem está, acho que nem comendo, já está enjoado, a sítio tem inteirinho de fruta, né, olha aqui pessoal, aqui também, eu quero mostrar para vocês aqui também, ó, esse aqui é o, esqueço de mostrar a flor aqui, atulho, 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 como é que fala? Antulho, antulho, ó, estou plantando a sombra, aqui, ó, né, isso aqui é bromelha, né, olha que coisa linda, ó, né, bromelha, lá também tem antulho, ali, essa, essa, essa flor aqui, aqui já, já tinha, né, tem três vasos, esse aqui já tinha aqui, né, e aqui vou mostrar uma coisa para vocês, pessoal, aproveitando o embalo, né, aqui, ali mais antulho, antulho, aqui, antulho plantado, eu planto na sombra, que daí para ele não assombre, ele não, aqui pessoal, aqui se pede palmito, isso aqui é palmito Jussara, ó, coisa linda, né, é o primeiro florado que está dando, caixa de flor, optou, espero que, que dá, que viga o coco, esse aqui, já faz aqui uns oito anos que tem isso aqui, plantado, né, então, essa aqui é Jussara, é que nem quase um açaí, né, aqui é Jussara, olha aí, do litoral, né, olha como que está bonita, coisa linda, né, eu joguei bastante no meio do mato, só que no mato não cresce muito rápido, até pequeno ainda, mas olha para vocês verem, aí, beleza, né, ó, aqui, esse é o manga espada, né, mangona espada, bonito, né pessoal, então é isso aí pessoal, o vídeo de hoje foi isso aí, né, a gente colheu um pouco de, colheu um pouco de, de, de pitanga, e, um pouco aí, uns cachos de banana, então, o vídeo, o vídeo de hoje foi isso aí, espero que vocês gostaram pessoal, é, muito obrigado, até o próximo vídeo, tchau, tchau,